Kuduro em luto Ontem morreu Kudurista angolana Dama ignorante Autora da música O arroz na panela acabou É isso aí minha família O mês de outubro começou E começou bem pesado Minha família Tantas mortes Assim né Misteriosamente Se bem que Pessoas em Angola todos os dias Muita gente em Angola Só que quando são pessoas conhecidas Seguidamente o fulano A fulano assim Vocês ficam achando que o mês de outubro É um mês tenebroso Não sei pra ti Mas Está muita gente em Angola Agora imaginem Aquelas mortes que Não chegam na mídia Imaginaste? Então fica ligado neste vídeo Olá pessoal Aqui para vocês Vou subir o link de estresse Para mais um vídeo Nesse canal pessoal Quem não é inscrito Se inscreve no canal Deixe o seu like Porque é muito importantíssimo E ativa o seu Minha família Minha família Durante os últimos tempos Muitos angolanos Querem comprar uma motorizada E colocar na via Para conseguirem Um dinheiro extra Só que As pessoas têm muita desconfiança E medo De perder o investimento Mas este medo acabou Minha família Hoje Eu trago para vocês A melhor solução Para isso Contacte agora mesmo A empresa Manuel Rosa Business Corporation Que vai garantir Que o teu investimento Possa voltar No seu bolso É mais ou menos assim Minha família Você compra a tua moto Entregas na responsabilidade Da empresa Manuel Rosa E eles vão cuidar Absolutamente De tudo E mensalmente Vão te dar O teu dinheiro Conforme o acordo O pacote máximo É o plástico Mensalmente Vais receber 60 mil Quanzas Não vai valiar Não tem aquele Ah não Não tem como Na empresa Manuel Rosa Eles têm muitos pacotes Então minha família Não perdeu tempo Vai Visitar A página Oficial Da Manuel Rosa Business Corporation Aí Você vai conhecer Todos os pacotes Minha família Quem acompanha O mundo do Kuduro Possivelmente Conhece sim A Kudurista Dama Ignorante Ok Ela Apareceu de repente De repente Com a sua música O arroz na panela Acabou E depois Começaram a surgir Teorias Que A Kudurista Havia pegado Feitiço Para alcançar O sucesso Porque Ela estava A ser vista Nas ruas A comer no lixo Andar Com roupas Sujas Enfim Como a aparência De alguém Que está Mesmo Com problemas Mentais Então Ela pegou Mesmo Feitiço E é por isso Que ela estava Assim Minha família Se você é empresário E queres que A tua empresa Seja mais conhecida E que tenhas mais clientes Contacta agora mesmo O canal Henrique Stress Para nós Publicitar A tua Empresa Você vai crescer E você Vai Recuperar O teu Investimento Nós estamos com preços Promocionais Ou bem dizer Preços Para todos Tipos de empresários Feitiço Para ter sucesso Só que Sucesso Daquela forma Ela Teve sim Um boom Mas não Um boom Que justificava Um pacto Com o demônio Minha família Um pacto Com o demônio Não Acho que Ela teve um boom Porque A música É Diferente O arroz Acabou Os toques São diferentes A aparência Dela É diferente Isso tudo Se calhar Gerou uma curiosidade Nas pessoas Por isso Que ela estava A bater Só mesmo Por isso Mas Diziam Que ela pegou Feitiço E é por isso Que ela estava Do jeito Que ela estava Médios Se passaram Ficou provado Por Amas Bem Que não Era feitiço Mas sim Ela tinha Problemas Mentais Ok Problemas mentais E também Problemas familiares Mas não é Que ela foi Buscar feitiço Para bater Durante esse tempo Aqui Surgiram Muitas informações Ah A dama Que donante morreu Ah Dama Donante morreu Ah Morreu Mas não morreu Estava viva Ok E no meio Desse problema Todo Surge uma figura O Cudurista Gattuso Que Acompanhava A dama Ignorante Ajudava A dama Ignorante Não só Com palavras Não Mas também Financeiramente Minha família Dava Dava mesmo Sangue Na dama Ignorante Dama Ignorante Sim General Gattuso Já não precisamos De arroz Corrololo Arroz É verdade Precisamos De carne De gato É carne De gato É carne De gato Ei Arroz É carne De que? Gato É carne De gato Cuiela Aqui é carne De gato Com general Gattuso No mata Gato Cuiela Vamos lá Fazer o nosso Gato Cuiela Cua tampa Cheia noite E dia A maluca É que mais doi O que? A maluca É que mais doi Eu é A maluca É que mais doi Daí minha família É assim Se eu não me engano Ele foi Um dos únicos Culturistas Que ajudou demais A Dama Ignorante Infelizmente Os problemas De saúde Da senhora Não estavam A melhorar E ontem Que foi Quarta-feira A Dama Ignorante Morreu No hospital De Maria Pia Ou da Maria Pia Vítima De problemas Renais Ela se foi Ela já não estava bem Faz tempo Tinha muitos problemas De saúde Muitos problemas Mesmo Estava sempre Com o pé inchado Ok E os problemas Não colocaram Não colocasse O seu dinheiro Para ajudar A Dama Ignorante Ela já Se calhar Já ia Há muito tempo Já Realmente Porque Havia momentos Estava no lixo No lixo O Gattuso Aparecia Ajudava ela Assim Assim Ele ainda voltou A cantar Voltou ainda a cantar Só que As doenças Falaram mais alto Minha família Ok O mês de outubro Não está Para brincar Então Talvez É só uma impressão Porque é para Pessoas que a gente Conhece A gente vê Na internet E aí Estamos a pensar Que o mês de outubro Mesmo está pesado Talvez Mas Se está ou não está Família Busquem A Deus Busquem Uma conexão Com Deus Ninguém sabe O dia Do amanhã Ok família Eu quero ver a sua opinião Nos comentários Desse vídeo Se você gostou Desse vídeo Deixe do like Comenta e partilha Para mais Suas ter acesso A esta informação Que Deus abençoe a Angola Que abençoe Se nós tira agora